Música Vamos conhecer o empresário que traz desde sua infância a vontade de empreender. Hoje os projetos de sua empresa são executados por engenheiros e seus equipamentos são homologados e possuem registros no Inmetro e no Denatran, assim como o sistema de freio certificado. A Paulo Trailers começou há 5 anos atrás. Ela veio de uma paixão que eu tenho desde a infância, porque meus pais sempre tiveram trailer, barraca, acamparam, então eu sempre estive nesse meio de campismo. E aí surgiu essa paixão e 5 anos atrás eu comecei a buscar realizar esse sonho. O empresário acredita também que a busca contínua da mais alta qualidade dos produtos fabricados e as novas tecnologias aplicadas são essenciais para satisfazer cada vez mais os seus clientes. A ideia da empresa é proporcionar todo o conforto aos seus clientes nas viagens, através de uma rota tranquila e que a experiência no trailer marque histórias positivas na vida das pessoas. Um dos grandes diferenciais da Paulo Trailers também é que ela atende a necessidade do cliente conforme ele quer o equipamento, ou seja, ele procura a gente e ele vai escolher a parte de decoração, como é que ele quer os móveis, tecido, toda a parte interna do trailer decorativo ele vai escolher, então a gente atende a real necessidade desse cliente, ele sai totalmente personalizado o equipamento para o cliente. E ainda, segundo ele, os clientes podem sugerir ideias para o projeto final do trailer, pois a empresa visa atender todas as necessidades e sonhos dos seus parceiros. O desafio da Paulo Trailer é cada vez crescer mais, poder atender mais o mercado e também fazer que esse meio de campismo seja cada vez mais conhecido no Brasil, fazer com que ele se desenvolva cada vez mais, mais pessoas venham buscar a ter equipamento, viajar, como nos outros países de primeiro mundo, onde é muito conhecido esse tipo de equipamento e o pessoal utiliza muito. Então esse é o desafio, é fazer com que o mercado cresça e cada vez mais esse tipo de equipamento seja reconhecido no mercado brasileiro. Hoje o nosso público-alvo, por incrível que pareça, são as pessoas mais novas, o pessoal mais jovem, que está buscando esse tipo de equipamento para que possa fazer suas viagens, suas aventuras, ou seja, eles têm uma mentalidade diferente já, que buscam muito esse tipo de equipamento para fazer suas aventuras. Então esse é o nosso público hoje mais forte que compra esses equipamentos. E para fortalecer ainda mais o posicionamento da empresa no mercado, eles querem continuar apostando na tecnologia e no desenvolvimento de novos serviços e dispositivos para a melhoria contínua de seus produtos. A Paulo Trailer, ela aplica bastante tecnologia nos seus equipamentos. Ele tem hoje uma certa autonomia de energia, com um sistema de placa solar, autonomia de água também, ele possui caixa de água, aquecimento de água com gás, ou seja, ele tem um certo conforto, como se fosse uma casa. Então o cliente que adquire um equipamento desse, com certeza ele vai ter bastante conforto nas suas viagens, vai poder aproveitar bastante o equipamento. Música Música